Bom, então ontem decidi entrar no tema das transformações das sociedades contemporâneas através de um conjunto de dados muito importante e a partir do problema que é agora um problema central, que é o problema da desigualdade. E a ideia era mostrar que é completamente impossível entender o fenômeno do crescimento da desigualdade numa perspectiva marxista tradicional do capitalismo no sentido tradicional. Por quê? Porque este fenômeno enorme, o crescimento ou aumento da desigualdade, de fato, é um fenômeno gerencial no sentido de que o aspecto central é o salário, em particular, os salários elevados. Por que começar desta maneira? Porque é um fenômeno de desigualdade enorme que tem conferências sobre este tema e que no fim do mês de setembro estava nos Estados Unidos, numa conferência grande, como expliquei, sobre o tema da desigualdade. e podia ver que o fenômeno não se podia compreender porque todos pensavam capitalismo, capital, lucros e tudo isso, quando o fenômeno central nos dados é o fenômeno salário. Assim, pensei que era uma maneira de entrar no tema para mostrar a importância de uma mudança de perspectiva. Evidentemente, as estatísticas têm um aspecto um pouco difícil porque se deve entrar nas observações e tudo isso. e também apresentei a tese geral que, de fato, o capitalismo se está transformando hoje em outro modo de produção. Mas a perspectiva original era falar dos dados, mostrar os dados. Bem, e de fato, a discussão foi uma discussão sobre a tese geral da transformação das relações de produção. E hoje pensava entrar mais no livro, na perspectiva do livro, para falar, por exemplo, do socialismo, para falar do socialismo, como Marx pensava o socialismo, depois da comunidade de Paris e depois entrar o que aconteceu na União Soviética e tudo isso, e perspectivas mais bem políticas. Mas, de fato, empezamos a discutir estes temas ontem. Assim, não sei exatamente o que vamos fazer hoje, vamos ver. E, primeiro, quero relembrar a tese geral que estamos em um capitalismo gerencial. Nos Estados Unidos, o tema do capitalismo gerencial é um tema muito conhecido. Existe uma literatura enorme sobre este tema que podem encontrar no livro aqui. É evidente nos Estados Unidos. Todos sabem que estamos em um capitalismo gerencial. Como essa literatura grande, como Galbraith, como todos, muitos, muitos. E, assim, na França, não. Na França, na ONU, apesar de que a França seja um país muito gerencial, mais gerencial que nos Estados Unidos, mas as pessoas não pensam desta maneira. Bem, e, evidentemente, não temos uma interpretação marxista, porque não pensam, conhecem as características das sociedades contemporâneas, mas não pensam em termos marxistas, o que significa relações de produção, o que significa estruturas de classe. Mas o fato de pensar capitalismo gerencial ajuda muito. E, bem, também estava falando como economista, e conhecendo um pouco os dados, e, assim, era uma maneira muito fácil de entrar no tema. Assim, a tese central, transformação do modo de produção do capitalismo até o gerencialismo. E o período atual é um período como um tipo de hibridização, hibridização das relações de produção. E também problemas de fusão entre classes superiores, vamos ver isso. Assim, quero voltar de novo à ideia central, e vamos discutir de novo se estão preparados, vamos ver. A ideia central é que cada modo de produção tem um canal principal para exploração. no sentido de, por exemplo, na escravação, a esclavidão, na esclavidão, bem, é o trabalho do escravo. O escravo trabalha com, por exemplo, na agricultura, com sementes, com sementes, tem instrumentos e tudo isso. São matérias-primas, são instrumentos. Mas não falamos de capital. Não falamos de capital constante. Não falamos de capital variable. Por quê? Porque não estamos no capitalismo. E o sistema de produção não se baseia no fato de avançar capitais, de ter capitais. Evidentemente, temos... A exploração vem do trabalho vivo. Não há... Não há... Não há... Ah, não posso encontrar a palavra. Inglês ou francês? Não, 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 não há exploração. E não há exploração? Não há exploração. Exploração? Eu sabia muito bem a palavra. Não há exploração das máquinas, dos instrumentos. Não há exploração das sementes. A exploração vem do trabalho do escravo. Evidentemente. Estamos num sistema de conceitos, um sistema de análise particular que depende do modo de produção. Poderíamos dizer, um instrumento é um capital, mas não no sentido de Marx. Quando Marx fala de capital, não fala de um instrumento ou de uma máquina. Porque estamos falando de relações sociais, não estamos falando em relação ao aspecto físico. Bem, e assim, um período, um período de produção feudal, é uma realidade diferente. O esquema de análise é o mesmo significado. O sobretrabalho. Como vemos o sobretrabalho? Não vem de relações capitalistas, senão que vem de um tipo de relação de poder entre o dono, entre o senhor e entre os trabalhadores. Assim, estamos num outro tipo de, outro marco de análise, neste caso. Não falamos de capital, não falamos de capital constante, variável e tudo isso. É outra história. Chegamos com o capitalismo, no capitalismo. Aqui temos o capital de Marx. E assim, falamos de capital, evidentemente. O que é o capital? Marx define o capital como valor num processo de aumento. Assim, temos o conceito de valor. Valor, para ter um conceito de valor, significa que estamos numa sociedade com mercadorias. Porque, por exemplo, no caso do modo de produção feudal, podemos ter relações socialistas com mercadorias ou não. Porque, evidentemente, numa forma antiga do modo de produção feudal, não temos mercadorias. Assim, também, bom, a partir do momento que temos relações de intercâmbios de mercadorias, vamos falar de valor e vamos analisar a exploração em termos de valor. Assim, temos o conceito de sobretrabalho, que é a mais-valia, com o termo valia, valia significa valor, no capital de Marx. Chegando até o que nós pensamos é um novo modo de produção, que seria uma sociedade completamente gerencial, sem relações capitalistas, e consideramos um novo modo de produção, como analisar a exploração, como um novo conceito de sobretrabalho, com valor ou não. Depende, 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 numa sociedade como essa sociedade, podemos ter mercadorias ou não, ou não. Por exemplo, no socialismo autoproclamado, pensavam, originalmente, que não tinham relações com intercâmbios de mercado, não tinha mercado, porque tudo se suponha que era planificado, assim, não tinha nenhum conceito de valor, não. Era, agora, nós pensavam que isso era o comunismo ou o socialismo, mas nós chegamos com a perspectiva de que era uma sociedade de classe. Em esta sociedade, existia uma classe superior, um tipo de referência pública no governo, privada, não era privada, mas dentro das empresas, de fato. Assim, sem relações de tipo mercadorias, era impossível falar de valor. Assim, o conceito, o canal de exploração era diferente, era um canal direto com pessoas que tinham salários elevados ou rendas elevadas e outros que organizavam tudo na sociedade e na economia e outras pessoas que tinham isso. Assim, quero insistir sobre o fato de que, em cada modo de produção, temos um marco de análise da exploração diferente e podemos pensar em um tipo de sociedade de modo de produção gerencial com mercadorias. E, bem, assim, não podemos conservar, não, 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 não. Não podemos continuar como um marco de análise de Marx no capital, porque estamos falando de outro tipo de relações sociais. A tese, o que complica a interpretação das relações contemporâneas, é o fato de que estamos em um tipo de transição. Transição significa mistura de relações sociais diferentes. E, evidentemente, complica a interpretação, isso se chama dialécticas, é a característica do marco de análise de Marx, é combinar de um lado, de uma certa maneira, temos este tipo de relações sociais, e, de outro lado, tem outro aspecto, e assim, complica muito, assim, nos pensamos que na sociedade contemporânea, temos, de fato, nas classes superiores, dois aspectos que são classe capitalista, classe gerencial. E, evidentemente, temos também que combinar os dois mecanismos de exploração, de uma exploração capitalista tradicional, que podemos analisar com os conceitos básicos do capital de Marx, mas também outro tipo de exploração, mas também outro tipo de exploração, que nós pensamos que hoje são mais importantes que o outro canal de exploração, mas se combina. E, bem, assim, temos a mais-valia que continua com seu significado, e também temos outro tipo de relações sociais que se interpretam através da hierarquia dos salários, bem, e, assim, também expliquei que, para entender este tipo de hibridização, é importante pensar na transição anterior entre o feudalismo e o capitalismo, porque uma dificuldade é que, dentro de vários países, a cronologia não é a mesma. Por exemplo, no século XVII e XVIII, a Inglaterra era o país mais avançado, com o desenvolvimento das relações capitalistas, e mostrarei algumas coisas, mas também na França, apesar de que a França era um pouco menos avançada, mas na Espanha, não, na Alemanha, não, de fato, e na parte leste da Alemanha, em particular, continuavam com relações sociais feudais, muito importantes, muito fortes. Assim, isso corresponde à dificuldade de analisar o mundo contemporâneo, porque nos Estados Unidos, na Inglaterra, podemos ver nos dados que, de fato, a transição hacia os novos canais de exploração é muito avançada, quando, em um país como o Brasil, muito menos, apesar de que o Brasil tem tudo, porque tem o capitalismo tradicional, mas também tem as grandes empresas, em particular, empresas transnacionais ou nacionais, evidentemente, e, neste caso, sim, continuamos com aspectos que são aspectos do capitalismo transicional. Isso é a dificuldade de pensar uma transição, porque significa relações sociais híbridas e também significa diferenças entre países e tudo isso. Bem, assim, isso é um marco fundamental. Mostrei ontem que, de fato, nos dados, em particular, dados de rendas, no fenômeno do crescimento, no aumento da desigualdade, o novo aspecto das relações sociais é o aspecto central. É completamente impossível entender o que aconteceu sem entrar neste marco de análise. Bem, e, assim, no livro analisamos tudo isso em uma perspectiva histórica com muitos aspectos. Eu preparei umas citas do livro que estão relacionadas a vários aspectos da história grande. Mas, antes de tudo, podemos continuar a discussão fundamental, se sei o que será. Talvez tenha comentários ou perguntas e vamos falar o necessário para, talvez, conseguir um entendimento. Pessoal, eu fiquei matutando, depois, no carro, eu vim fazendo as minhas perguntas. Mas a ideia é que vocês, agora, do que foi discutido ontem, se restou dúvidas sobre a exposição, que vocês apresentem agora, antes da gente partir para a segunda parte. Então, está com vocês. Não, são perguntas, são comentários. O problema é que não penso que posso convencer todos, porque é uma revolução no pensamento. E o problema é entender, realmente. E, depois, podemos pensar durante as noites e pensar... Podem pensar e... A questão não é o fenômeno do aparecimento, do ganho de poder da classe gerencial. Acho que a questão é, que ainda, para mim, é difícil de entender, é por que se trataria de uma mudança no modo de produção e não um novo tipo de arranjo da repartição da mais-valia entre o que a gente poderia considerar, talvez, a classe gerencial como uma nova fração da classe capitalista, ainda com características diferentes. Assim como, por exemplo, algumas teses sobre a financiarização falam de uma mudança na hierarquia, por exemplo, da fração industrial e da fração financeira. E, de repente, a classe gerencial poderia ser considerada, já que ela se apropria, na verdade, de uma fração da mais-valia, ainda que com a forma fetichizada de um salário gerencial, etc. Por que não considerar dessa maneira, em vez de uma transição de modo de produção, que seria, acho que, algo mais profundo? Porque, pela própria definição do Marx, do valor do capital, de um valor que se valoriza, quer dizer, isso está mudando? Então, como é que seria uma mudança de modo de produção? É isso que, para mim, ainda fica difícil de entender. Porque, conceitualizar dessa forma, esse fenômeno que sim, o fenômeno não tem tanta discussão, talvez. Por que compreender dessa forma? O problema é passar de uma visão na qual a gerencia é um novo tipo de classe capitalista. É isso que é o que dizia. Ou, também, poderíamos pensar que, ao lado da classe capitalista, temos uma nova classe, um novo grupo, sem falar de novo modo de produção. No passado, nós pensávamos dessa maneira. Existe um critério fundamental no capitalismo. Então, temos trabalhadores, entre aspas, assalariados que conseguem renda muito elevada, que concentram a renda. Por quê? Porque sobre qual base recebem esse dinheiro. Por quê? São pagados. Não é porque são os donos dos capitais. Não é porque são proprietários dos capitais. Podem receber qualquer coisa. Salários elevados, stock options, depende. Mas, com respeito a quê? Por que recebem isso? Recibem isso? Nós não recebemos isso. Temos uma base social. Não é a propriedade do capital. É o fato de que trabalham, de uma certa maneira, para trabalhar dentro das empresas, dentro do governo, para organizar. A base disso, não, é o fato de que são proprietários de capitais. Recibem esse tipo de renda por causa de sua participação dentro da empresa, à organização, ao funcionamento da empresa. Isso é um tipo de mecanismo muito diferente. Temos que entender que... Porque estamos falando de relações de renda. Estamos falando de rendas. Mas tem muitos outros aspectos. Cada período tem sua própria ideologia. Vou explicar um pouco isso. Por exemplo, no período da modernidade, que corresponde à entrada no capitalismo, mais ou menos no século XVIII, lá, como dizem, iluminação, o iluminismo, o iluminismo, por exemplo, é a modernidade. É um tipo de modernidade que... que eu chamo de modernidade capitalista. O que passa? Anteriormente, tínhamos uma estrutura de classe que era o critério para pertencer a uma classe ou outra classe. O critério era a sangue. A sangue da nobreza ou o povo e de outro lado. O que chamam de plébio. E assim, bem, como o desenvolvimento do capitalismo, a mudança das relações de produção, que são realmente, segundo Marx, a base das relações sociais, entramos em outro mundo. O problema não é a sangue. Agora, o problema é parecer, neste período, pensar, somos todos iguais. Não. Porque a gente revolucionária vem para dizer, para explicar, nascemos todos iguais, mas, de fato, não somos todos iguais. Talvez fará a revolução burguesa na França e na Terra. A partir de agora, não é a sangue. Mas a nova base da desigualdade, da exploração, é a propriedade do capital, a riqueza. Cada um pode, é difícil, mas pode acumular capital e se transformar num capitalista e explorar os outros. Lá chega Marx, no século XIX, para explicar, chega todos, em particular, na Revolução Francesa, temos comunistas como Baboff, que dizem, não, não somos iguais. Porque temos diferença de riqueza, de renda enorme. Assim, passamos de um modo de produção ao outro e temos uma transformação completa da ideologia, da ideologia que corresponde a nova estrutura de classe. Evidentemente, uma fracção da população, pensadores, entendem que se terminamos com as relações feudais, mas entramos num novo modo de produção. O que passa hoje com a transição entre o capitalismo e o modo de produção e o modo de produção gerencial? Exatamente a mesma coisa. Porque, no capitalismo, a posição de classe se baseava no fato de ter um capital, de ter riqueza, de ter capital e de ter lucros. Mas, como as relações, novas relações gerenciais, não é isso. A partir de agora, é as capacidades. Temos um problema, não é ter riqueza, o problema é ter capacidades para organizar. Assim, as pessoas falam de meritocracia, como Piketty. Piketty fala muito de meritocracia. Estamos numa sociedade que é que é que é que é que é este fenômeno. Bem, para este momento, um jovem pode estudar, chegar a nascimento aqui da sociedade com um salário de 100 mil dólares cada mês, bem, e que é isso? Acabamos com a riqueza como condição para pertencer à classe superior. nós chegamos aqui a dizer não, porque, de fato, continua o domínio de classe, porque a educação, as capacidades, são coisas, são processos que se reproduzem através das famílias, através das relações sociais, sociais, e se existe uma estrutura de classe, não é somente o fato de ser inteligente, é o fato de nascer num certo contexto social, e de ter pais que podem ajudar, de ter relações sociais, e tudo isso. Isso é uma decisão política. Podemos pensar as relações gerenciais que se baseam no fato de ter capacidades, suponho, mencione, são relações de igualdade, não há possibilidade de exploração de tudo isso. Nós pensamos que não. Exatamente o que aconteceu com a transição entre o feudalismo e o capitalismo, não desaparecem relações de clases. O que acontece é que muda a base das relações de clases. Temos, continuamos, no período atual, como as relações gerenciais, continuamos como um processo de reprodução social da estrutura de classe. sempre há excepções, evidentemente, como no caso do capitalismo, que o filho de um trabalhador podia tornarse um novo capitalista, como aconteceu muito nos Estados Unidos ou em outras partes. No caso do gerencialismo e a mesma história, evidentemente, um filho de um trabalhador podia ser muito inteligente e chegar a explotar os outros com seus salários e seus poderes enormes. assim, nós pensamos que estruturas sociais que têm aspectos económicos, políticos e ideológicos se reproducem com conteúdos diferentes que analisamos como as características de uma sociedade de classe. Evidentemente, sempre é possível, por exemplo, no período posterior à Revolução Francesa ou na Inglaterra. Temos o que temos? Temos vou mostrar isso que tinha preparado. Bien. Temos um sistema complexo. Estamos na Inglaterra ou estamos na França no século XVII ou no século XVIII. que tipo de relações de produção temos? Por exemplo, temos que distinguir entre agricultura e... Por exemplo, uma forma social central é a indústria doméstica. Significa o que se chama em inglês putting out system, que significa que numa família... A família está trabalhando e está tecendo e só o pai e a mãe e os filhos e as filhas todos estão trabalhando lá. e também temos o que se chama de pequenos donos e seus companheiros. É um artesanato, mas aqui estou falando de o fato de que numa família, por exemplo, o pai está trabalhando não somente como a família, como o que se chama de companheiros, não sei, como dizem, que podem ser três, ou quatro. Viven, em geral, vivem na família também e trabalham aqui. isso é um tipo de artesano artesanato, doméstico, como o que se dizem. agora chegamos como os comerciantes, 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 que chegam aqui. Os comerciantes, em geral, vivem nas grandes cidades. O que fazem? Vão ao campo para comprar, por exemplo, na Europa, o trigo. Mas o problema é comprar o trigo e depois transportar o trigo para as sociedades. para o artesano, por exemplo, o que acontece, sabem muito bem, é que vão levar na família tudo o que se necessita fazer. As matérias primas, vão discutir, vamos comprar o produto daqui a um mês a um certo preço. Têm que produzir isso a um certo preço. Bem, também, como os pequenos trabalhadores na pequena agricultura, vão ter contratos para dizer, oh, bem, podemos comprar a... Oh, esqueci, procura isso, a colieta, a colieta, a colieta, bem, a colieta, pagaremos a colieta daqui a seis meses a um certo preço. Bem, e assim, Gradio Menci se forma um tipo de classe capitalista, comerciante, que está contratando com esse propósito de productores. E Gradio Menci aparece o sistema das fábricas. O sistema das fábricas significa cem pessoas, dos centos pessoas que estão trabalhando no mesmo lugar como sabem e tudo isso. Assim, bem, e vamos, Gradio Menci, avançar até o capitalismo industrial. Marx analisou tudo isso. Aqui estamos num período de transição. Também o comerciante chega lá e encontra os filhos das famílias da nobreza, que tem terras importantes, que são os mejores terras, terras, dicen, e terras. e vão aluguer, como dizem, aluguer, 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 e vão alugar, van alugar, van alugar a tierra, van colocar un aluguer aqui para controlar sobre a terra e tudo isso. Todas estas transformações são as transformações que permitem entender a emergência do modo de produção capitalista gradualmente. evidentemente, o governo tem que se transformar também as maneiras de pena que expliquei anteriormente. E isso responde a novas formas em um processo de emergência. É exatamente o que vivemos agora. Temos as empresas capitalistas no sentido tradicional, mas gradualmente, quem decide? quem decide? Quem decide? É a nova gerencia. Evidentemente, temos que pagar algo como se transforma o pensamento, se transforma a filosofia, se transforma a ideologia e tudo. E nós pensamos que considerando todos os aspectos, os aspectos políticos de que não é falado, mas poderia falar, porque não é falado, mas poderia sempre, o segundo dia é mais difícil que o primeiro dia com o idioma. Bem, é um conjunto de transformação. E pensando na emergência das relações capitalistas, chegamos à ideia de que algo semelhante em termos econômicos, em termos políticos, ideológicos e tudo está acontecendo agora na sociedade contemporânea. Sempre é possível interpretar este tipo de mecanismo em relação com as relações sociais anteriores e dizer que são excessores, são pequenas diferenças que aparecem, mas, de fato, nada muda realmente. Mas, a partir de um certo momento, quando temos uma perspectiva geral, aparece necessário de realmente fazer a revolução no pensamento. E, assim, é a razão por que nós pensamos que estamos numa sociedade híbrida que corresponde a uma transição de modo de produção. Mas, sempre, existe um tipo de maneira de negar este tipo de transformação, dizendo, bem, são excessores, mas, são diferenças, mas, uma diferença plus, outra, mais, outra diferença, mais, outra diferença no campo econômico, no campo político, no campo ideológico, e que significa isso. A partir de um certo momento, chegamos realmente, mas, evidentemente, continuávamos com as características anteriores. Vou parar, vou falar, mas quero mostrar algo, por que preparar, infelizmente, não tenho o texto em português, não em francês, vou explicar um pouco o texto aqui, em inglês. Isso é Albert Sobul, que é o historiador da revolução francesa mais importante, da transição entre o regime antigo origem novo. Só para mostrar de que estamos falando. Vou explicar um pouco. A nobleza, que tinha feudos, dizemos, percebia direitos feudais sobre os campeones, e depois a parântesis, vão ver o conteúdo da parântesis, vale a pena. Podemos, uma pessoa podia pertencer à nobleza, sem ter um feudo, e uma pessoa que pertencia ao plebeu, podia ter um feudo nobre, e todas as relações entre a nobleza e o sistema feudal tinham desaparecido. Assim, é o historiador da transição neste século XVIII, que explica aqui a confusão total entre dois tipos de relações sociais. De um lado, sim, a nobreza podia ter feudos, mas, de outro lado, pessoas que não pertenciam nobreza, podiam também ter um feudo nobre. Todas, lendo seu livro, que é um livro de historiador que conhece tudo sobre este período, podemos ver que estamos numa confusão total de relações sociais. Na realidade, no mecanismo do período, hoje, é exatamente a mesma história. Estamos numa empresa, temos donos dos capitais, que são os capitalistas. Quem tem o poder? Mostrar depois. A gerencia superior. Quem recebe os renda superior? A gerencia superior. Estamos num sistema de confusão total. Como sair dessa confusão? Como um salto analítico, para chegar ao nível que Marx nos ensinou, que é pensar, relações de produção, estrutura de classe, mudança, o que significa, e hibridização. E depois, desenreder tudo isso para entender realmente a realidade. É necessário fazer isso. Não podemos continuar. Aqui podemos ver, neste caso, a confusão total entre vários tipos de relações sociais. É a razão por que decidimos que, a partir de um certo momento, não era possível dizer que a gerencia superior é uma classe capitalista não tem nenhum sentido. Mas dizer que, se no capitalismo temos um grupo particular, durante várias décadas, se pensamos desta maneira, é um grupo particular. são trabalhadores particulares, tem mais renda, mais poder. Gradualmente, em certo momento, temos que fazer o salto, o salto analítico. Talvez, nos equivocamos, éramos, mas nós pensamos que é realmente necessário pensar desta maneira para explicar. outra pessoa que você pode continuar. A forma de propriedade desse novo modo de produção, a forma de propriedade dos meios de produção, como fica? É uma forma de propriedade comum, coletiva. Podem pensar, evidentemente, o caso da União Soviética ou da China, é um caso central que também é para entender o que aconteceu na União Soviética, nós pensamos que é necessário pensar geroncialismo, não significa que as transformações nos Estados Unidos vão chegar até o mesmo tipo de sociedade que nos Estados Unidos, mas, de fato, sim, que tem semelhanças muito importantes, porque falar sempre é a mesma coisa, é capitalismo, qual é a classe superior? não temos capitalista na União Soviética, é o Estado, é um capitalismo do Estado, isso é exatamente tentar não mudar de marco de análise e até que ponto chegamos, chegamos a algo absurdo, completamente absurdo, eu mostrarrei isso, se temos o tempo necessário, no caso da União Soviética, porque a gente não quer fazer os autos analíticos que permitem entender o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece no caso da União Soviética, qual é a propriedade do capital hoje, nos Estados Unidos, uma propriedade colectiva, muito centralizada, como o poder crucial, o poder central, da gerencia superior, em particular, da gerencia financeira. Se vocês quiserem, posso mostrar isso de forma empírica, vou mostrar depois, mas talvez temos outros comentários. comunitários. Eu tenho um comentário sobre essa questão da transformação do modo de produção, porque o meio cômodo com a leitura, o estranhamento, é que eu fico pensando-se na forma que o trabalho assume, porque quando o Max vai explicar as mudanças das formas de produção, então, do trabalho escravo, do ser vida mais valia, como o senhor bem comentou, a passagem da sociedade feudal para a sociedade capitalista é marcada pela generalização das mercadorias, mas principalmente pelo fato de que o trabalho assume a forma de mercadoria. Então, toda a riqueza da sociedade capitalista vai ser produzida a partir da exploração do trabalho como mercadoria. E aí, o que me causa um certo experimento, porque quando o senhor fala da hierarquia dos salários, eu fico pensando, de um lado, tem uma mudança da distribuição da mais-valia a partir do regime jurídico de propriedade, porque o regime jurídico de propriedade muda no âmbito dos capitalistas. Então, de alguma maneira, não são mais aqueles que detêm os modos de produção, os meios de produção que abocanham o lucro, mas aqueles que controlam, de certa maneira, os meios de produção. Exatamente isso. Mas, por outro lado, o regime de propriedade no qual se assenta a exploração da mais-valia, que é a venda da força de trabalho, está mantida. Então, por que a gente vai falar que a riqueza continua sendo produzida a partir do mesmo tipo de exploração do trabalho? Sim, é a exploração da mais-valia. Sempre, em cada sociedade de classe ao sobretrabalho, vem dos trabalhadores. Em cada sociedade de classe, através de mecanismos diferentes, como o escravo, como o servo, no caso, o caso do servo sempre é assim. O servo tinha que pagar algo ao senhor cada ano. Quando ele moria, todo voltava para o senhor. E, são mecanismos tecnicamente diferentes, mas o aspecto comum é o aspecto que é a teoria das sociedades de classe de Marx, que é que sempre o trabalho vem das classes trabalhadoras. Se transformam nos mecanismos, mas isso é essa característica geral, isso é o materialismo histórico de Marx, que, para pensar as transformações das sociedades, temos, primeiro, pensar como se acontece a apropriação do sobretrabalho. Isso é o aspecto central. Isso é o aspecto central. A minha questão é mais que, tudo bem, o regime de apropriação muda, mas o regime de produção não muda. Muda o regime de distribuição da mais-valia. Então, quem... Não, o regime de produção muda também, evidentemente, a produção não era organizada no feudalismo como no capitalismo. Por exemplo, para o... Sim, e também muda. Agora, estamos num período de transição. Assim, temos os dois aspectos. Não temos que pensar que somos no gerencialismo. Somos no capitalismo gerencial. Assim, temos os dois aspectos juntos e toda a dificuldade vem disso. mas podemos imaginar uma sociedade na qual cada um teria um trabalho. Originalmente, na União Soviética, pensavam desta maneira. Cada um vai ter um trabalho. Sim, existia uma exploração. Existia uma exploração, apesar de que cada um podia ter um trabalho. E assim, muitos aspectos se transformaram mas hoje não chegamos a este ponto. Não chegamos a este ponto. Mas o que, nessa nova forma, me permite, como é que vai se dar a produção, porque no capitalismo se produz valor. No gerencialismo se produz o quê? Se produz sobre-trabalho. qual é a característica específica do sobre-trabalho no gerencialismo? isso é o penúltimo capítulo no livro. A transição na direção do gerencialismo segue caminhos distintos. por exemplo, por exemplo, no período do post-guerra, como na Europa ou Estados Unidos, sigam caminhos diferentes. o aspecto central nós pensamos é que o aspecto central agora não é posséder, é controlar. E o controle dos meios de produção é algo que se reproduz de forma social que acontece num contexto ideológico, político, como relações sociais de reprodução de um mesmo tipo de relações sociais. E isso é... E assim, existem vários caminhos, existem várias formas. A forma anterior, isso é um aspecto importante no livro, como na União Soviética ou na China, fracassou. Mas, por exemplo, no capítulo que temos aqui sobre a União Soviética, sobre o socialismo autoproclamado, o autor mais importante é Moshe Lewin. E Moshe Lewin pensava que nas décadas de 60, 70, a União Soviética podia se reformar. Podia se reformar. Fracassou. Por quê? Porque a classe superior entendeu do que, com o que aconteceu depois, com o neoliberalismo, podiam apoderar-se de todos os meios de produção e transformar-se uma nova classe capitalista de capitalista, como uma riqueza enorme. Mas, alguém como Lewin pensava que, de fato, a trajetória da União Soviética podia terminar com um novo tipo de organização social. O único erro que ele cometia era que ele pensava que a União Soviética reformada podia ser o socialismo, quer dizer, uma sociedade sem classes. Quando, lendo seu livro de forma detalhada, podemos ver que, de fato, era não votar para o capitalismo, era chegar até um tipo de como Gombashev. De fato, Gombashev é o éoré do... Como dizem? É o herói. É o herói do Lewin, que significava uma sociedade gerencial, talvez um pouco como o compromisso do post-guerra com proteção social e tudo isso. Mas, finalmente, a classe superior entendeu que era muito mais que podia passar diretamente a uma forma de capitalismo, que seguia um capitalismo gerencial, como na China hoje. A China hoje é um período de transição até o capitalismo. qualquer tipo de capitalismo. Gerencial, evidentemente, temos dois aspectos. Se preocupem muito do que aconteceu na União Soviética, as desagregações do país que perderam, como na União Soviética, que é a desarticulação, desagregação do país. Na China, não querem isso. estão transitando do que para o que na China? Na China, está transitando do socialismo autoproclamado, que era um tipo de gerencialismo burocrata ineficaz, até um tipo de capitalismo gerencial e ainda não neoliberal. Porque na China não é um país neoliberal. É um país numa transição em direção de... É muito importante, realmente, ajudar enormemente a compreender as coisas neste nível geral para compreender o que aconteceu hoje. Isso é o salto analítico. Se não, sim? Professor, uma dúvida. Por que eu fiquei pensando na aula de ontem, quais foram os fatores responsáveis pela ascensão dessa nova classe gerencial? Então, por exemplo, eu fiquei pensando na situação do trabalho que mudou na época de março. Hoje, a gente tem um trabalho muito precarizado, o fim do trabalho é um bistrato, a gente tem relações de trabalho terceirizado, contratos tênu de trabalho, então, o trabalho modificou. Depois, a gente teve nesse caminho a revolução tecnológica, que exerce um controle enorme, ela controla essa revolução tecnológica, ela foi uma grande inflexão. E outra inflexão que eu fico pensando é na mercadoria também. A mercadoria, ela sofreu uma inflexão, parece que a mercadoria agora do capitalismo gerencial é o conhecimento e a informação. A informação se tornou metropolitana. sim, sim, sim. É uma... Sim, o que tentei explicar é o seguinte, para pensar a sociedade contemporânea, temos duas lógicas. Uma lógica secular, que significa um tipo de transição entre dois modos de produção diferentes, como feudalismo, capitalismo, capitalismo, gerencialismo. Aqui necessitamos dois, três séculos, como expliquei, com formas híbridas entre os dois. A segunda perspectiva lógica é a sucessão do que chamamos ordens sociais. ordens sociais, que expliquei ontem, significa temos uma estrutura de classe. Qual é a estrutura de classe no capitalismo gerencial? Clases capitalistas, regerencia, classes populares. São períodos de 30, 40 anos. Podemos observar isso no passado. Aqui falamos de dominios de classe e alianzas de classe entre várias classes. Por exemplo, o período da post-guerra na Europa foi, era uma etapa da transição até o gerencialismo como característica política. Agora entrou no mundo dos órdenes sociais. Característica era alianza entre classes populares e gerencia. Pobres capitalistas estavam perdendo seu poder, estavam perdendo, podemos mostrar isso nos dados, estavam perdendo seu ingresso de forma muito rápida. Mas, por causa de luta de classe, por causa de fracasso do movimento operário à escala mundial, por coisas políticas, também por causa da crise estrutural na década de 70, como a ola de inflação, por causa da perdida do entendimento real do marxismo. O que aconteceu foi a vitória da nova classe capitalista com a aliança com as rações superiores da classe gerencial. Isso significa Margaret Thatcher, isso significa Pinochet, isso significa nos Estados Unidos conhecem tudo isso. Uma luta de classe muito forte, mas as classes populares perderam. Realmente foi uma vitória. E continuamos a transição até um modo de produção gerencial, mas a partir de agora, mais ou menos, 80, temos uma nova configuração política, que é o domínio junto das duas classes superiores. O domínio horrível das classes populares é o que acaba de explicar. Ela acaba de explicar, evidentemente, mas isso significa também que a transição até o gerencialismo não podia continuar com as formas anteriores, porque temos um novo tipo de domínio a escala social, significa que, por exemplo, no período do post-guerrão na França, um setor productivo público do governo importante, não, não vão continuar com isso, continuar com novas estruturas financeiras, descentralização, também com a concentração do poder nos maus da classe gerencial, com hierarquias de rendas diferentes e tudo isso, mas em termos de transição secular entre o modo de produção, continuar, mas continuar seguindo caminhos diferentes por razões políticas, e isso é um aspecto da dificuldade de entender o que está acontecendo hoje, por causa disso, temos que combinar a ideia, transformações de relações de produção, modo de produção, modo de produção, de outro lado, uma estrutura de classe, políticas no sentido de aliança e domínios, e tudo cambia também, isso não interrompe a transição, evidentemente, a transição em termos de estruturas de classes, e a um certo momento, vou mostrar as estruturas centralizadas do capitalismo gerencial contemporâneo, vou mostrar isso. Eu queria dar só um exemplo, tem uma pesquisa aqui com um colega aqui do Alon, que ele entrevistou 40 profissionais de TI, tecnologia da informação, aqui em São Paulo, e ele tinha uma hipótese de que ele iria encontrar esses profissionais, quadros médios, mas de, já próximo da alta gerência, encontrar empreendedores, pessoas que tinham uma intenção de no futuro serem empreendedores nessa área, e não foi isso que ele encontrou, ele verificou, ele se denomina trabalhadores, nós somos, os cargos, muitos cargos têm o título de controller, quer dizer, e eles não têm, Ilan, a menor intenção de se tornarem donos do meio de produção, nem sócios, muitas vezes, alguns compram pequenas frações das ações da própria empresa, como professor falou ontem, mas eles não têm, eles falam, eu não tenho intenção de, no futuro, ter, não, eu tenho uma renda, é confortável, um alto nível de consumo, e nada de investimento, nada de empreendedorismo. Bem, estamos agora, estamos agora no capitalismo gerenciau, sobre este tema, não se preocupavam, realmente, das classes capitalistas, temos livros muito bons sobre este tema, agora, a força da sociedade neoliberal e a aliança na fração superior, mas isso não significa que a transformação não continue, como podemos ver nos dados de ontem, que continua esta transformação, e, provavelmente, estamos entrando num período no qual a gerencia superior tem que acalmar-se um pouco, porque conseguirão tanto, que talvez isso represente uma ameaça até as classes capitalistas tradicionais. Provavelmente, estamos entrando numa nova fase, porque são fenômenos seculares, como dizia. assim, isso é a característica terrível do capitalismo e a gerencia neoliberal, mas isso não significa que, evidentemente, não são révolutionários e que falem muito de um tipo de fusão na cima. Por exemplo, na transição entre feudalismo e capitalismo, ontem, eu explicava que, de fato, uma família da nobreza casava afiliada como filho de uma família industrial e depois capitalista e depois a família capitalista comprava uma terra e mudava o nome para parecer como pertencer à nobreza. Tudo isso corresponde a pequenas relações familiares na cima do domínio social, mas isso não significa que este tipo de fusão na cima da sociedade para o desenvolvimento do capitalismo. De nenhuma forma, a acumulação do capital continua com sua violência própria. E chegamos no século XIX, e os grandes dinâmica das forças productivas e das relações de produção continua, apesar de todo tipo de aliança ou não sei o que. falarei talvez da revolução francesa ou da revolução na Inglaterra, aparecem todos esses correntes que são correntes comunistas, que são correntes igualitárias e tudo. Tudo isso nunca parou a dinâmica do capitalismo. E na sociedade atual, temos a aliança na cima, temos a cooperação, temos a exploração terrible da grande massa do povo aqui, da população, mas continuando na transição. E isso são luchas de classes. Talvez o poder, não, não sei. Mas podemos continuar se tem outros comentários ou posso mostrar mais coisas. na União Soviética? Na União Soviética? Porque sou um marxista. Um modo de produção e um capitalismo não pode existir. sem classe capitalista? O que significa? O que significa? Temos um capitalismo sem classe capitalista. Marx não poderia evidentemente acertar essa boberia. Não tem nenhum sentido. O que significa? O Estado, o senhor Estado não explota a população. O Estado é uma forma de organização que sempre corresponde a um domínio de classe. Não significa nada. Tinha uma classe superior. Posso mostrar as citações de Lowin, que era a pessoa que conhecia mais a União Soviética, que descreveu muito bem a classe dominante neste país. Tenho uma citação essa aqui. Qual é o autor? Lewin. Moshi Lewin. Se escreveu, posso escrever? Pode. Pode. Temos um capítulo de um livro sobre o socialismo autoprogramado. que vou mostrar. Se tivermos o tempo necessário, vou mostrar uma citação do Lowin. Evidentemente, que a classe dominante não era uma sociedade igualitaria de nenhuma forma, não tinha uma classe capitalista. Assim, podemos dizer que os burocrata no centro do governo eram capitalistas. De que falamos, não tem nenhum sentido. Existem outro tipo de relações sociais. e a nossa tesis é que temos este tipo de nova classe nas sociedades dos Estados Unidos. É muito importante porque permite entender a história e também permite entender o fracasso da construção do socialismo. Também tenho preparado algo sobre a Comunidade de Paris, sobre como Marx mudou, sobre Lenin e tudo isso. É muito importante. Estou com uma dúvida, professor. Você comentou que no capitalismo gerencial existem três classes. A minha dúvida é se no gerencialismo você compreende que a classe que você comentou também de uma forma coletiva de propriedade, se então significaria que no gerencialismo a classe capitalista desapareceu. No gerencialismo puro. Um tipo de gerencialismo puro, burocrático foi a União Soviética ou a China. Mas agora temos uma transição nos Estados Unidos que não vai também, gradualmente, a diminuição do poder das classes capitalistas. Acumulação de meios de produção. Podemos continuar com a terminologia capital, ou, sim, podemos falar desta maneira, mas não são relações capitalistas. Podemos chamar as empresas, as máquinas, todo capital, significar equipamentos, significar construções e tudo isso. Depende, temos que decidir. posso mostrar agora várias coisas. Quero mostrar um pouco o coração do sistema capitalismo gerencial. e preparar umas coisas aqui. Também podemos falar de Lewin. Tenho tudo aqui. Bem, aqui. Vou explicar. Isso é um trabalho muito importante que... Vai ter que explicar bastante, né? Como? Vai ter que explicar bastante, né? Sim, sim, vou explicar. Estamos no mundo atual. São economistas físicos. Porque economistas não podem estudar isso porque é demasiado complexo. Como funciona? Tem... Vou explicar. Isso não é... Não, não, não. Não vou mostrar dados de nenhuma forma. Não tem que preocupar. Isso significa aqui... Posso... Talvez... Posso levar isso. Isso significa aqui... Uma corporação no mundo. e aqui... outra corporação. A corporação aqui. Tem... acionas da corporação aqui. Assim... temos... uma flecha. Uma flecha. corporação aqui. Significa que a corporação aqui tem acionas da corporação aqui. Claro? Trabalham sobre um conjunto de 12 milhões de corporações no mundo. transnacionais. Como decidiram incluir no estudo. Começam com todas as empresas transnacionais. O que significa 43 mil corporações transnacionais no mundo inteiro. e... essas corporações transnacionais têm relações com outras corporações que não são transnacionais. muitas, evidentemente. Assim, vão incluir todas essas empresas que não são empresas transnacionais dentro do análise. E... vou mostrar o que encontraram. Aqui. Podem ver no centro isso é, no livro. No centro podem ver aqui, é um esquema, evidentemente, porque estamos falando de milhões de corporações. No centro podem ver um coração aqui. Aqui temos nove corporações. Flechas. Uma flecha significa ter ações da outra corporação e tudo isso. é uma corporação e um tipo de família. Porque podemos ver flechas numa direção e outra direção e tudo isso. Bem, do lado direto. Podemos ver e eles falam de... não é uma corbata, sino que é um nudo aqui, como se chama disso? uma corbata. Não, 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 um tipo de gravata, um gravata que tem essa forma. Ah, trabata borboleta. Ah, trabata borboleta, evidentemente, sim. É, em francês é um nudo borboleta. E, assim, do lado direto aqui, podem ver que as flechas vão numa direção, numa, até o resto. só não temos relações reciprocas, vão numa direção. Do outro lado, isso é out, porque, evidentemente, é em inglês. E, do outro lado, temos também flechas que vão numa só direção. E temos também, aqui, o que chamam de tubos, que são flechas que vão direitamente e tudo isso. Mas, eles mostram o seguinte, o coração, o nudo central, o que é. E, o. Antes disso, vou mostrar o outro gráfico aqui. É muito interessante. Isso é a realidade. Aqui temos 12 milhões de corporações em todas as empresas transnacionais e tudo isso. Podem reconhecer aqui o nudo central e a bola aqui. Podem reconhecer realmente agora a cravata e o out. E também o inque pequeno na cima aqui e depois outro cima. Podem ver também as pequenas bolas aqui ao lado. Isso é o sistema financiero de propriedade capitalista mundial. As pequenas bolas? As pequenas... Não, não, todo. O conjunto, todo. O que são as pequenas bolas? Vou explicar o que é tudo isso. É muito importante. Agora, vamos falar das porcentagens que estão aqui, que são muito importantes. A porcentagem na direita. Podemos ver as pequenas bolas aqui. Porque significa o fato de ter uma separação significa que não temos relações. Porque quando temos relações, temos essas formas aqui. Bem, pequenas bolas, não existem relações entre as bolas ou são relações fragilis, debilis, debilis? Debeis. Debeis. Fragilis. Fragilis. Bem, a porcentagem na direita significa que 64% das empresas transnacionais estão nas pequenas bolas aqui. Em Brasil, na China, não sei, qualquer país. agora, passamos do outro lado. Podem ver que na cravata realmente ou out, podem ver 15%. Significa que lá, temos 15% das empresas transnacionais no mundo. No mundo. O bolu no centro, 0.7% de todas as empresas transnacionais. E um acima aqui, 0.6%. bom, temos também essas duas coisas que são relações diretas. Assim, podem ver o número de empresas transnacionais, as pequenas bolas aqui, separadas. É enorme. e temos este conjunto relacionado como mostrado anteriormente. Agora, vamos ver o porcentagem, porque este sistema faz lucros. agora, vamos ver o porcentagem de lucros em cada lugar. Podem ver o out aqui, e outro porcentagem, 59% de todos os lucros do sistema mundial. A bola aqui, 10%, e eu estou quase 19% dos lucros no mundo. O pequeno grupo por cima, o IN é 0.2. Bem, E? Não, 2.2. 2.2, não posso ler. Aqui, e as pequenas bolas aqui, e a porcentagem dos lucros no mundo, 6%, mais ou menos. Assim, podem ver um sistema que concentra o lucro no mundo. É um sistema mundial. com esta figura aqui, que é o bolu central, a cravata aqui, concentra um total de 60, plus 19, o que significa 79, de todos os lucros do sistema que se basea nas 43.000 sociedades transnacionais, plus todas outras corporações que são relacionadas com eles. Isso é um sistema mundial. Evidentemente, um sistema capitalista no sentido de que cada flecha, porque existem flechas detrás disto, cada flecha representa o fato de ter ou de controlar as axões de outra empresa. O que significa? Agora, vou mostrar o que significa. O coração. O coração é a bola. A bola é um sistema de grandes instituições financeiras. Todas as grandes, os grandes bancos, todas as grandes instituições financeiras. É lindo, lindo de Moreira. E podem ver todas as flechas e uma, como dizem, pelota, uma bola, realmente, todas as flechas. As flechas que aparecem aqui são as flechas mais importantes. Isso é uma família e a família financeira. Cada um tem as acções da outra. É um sistema fechado. Capitalistas, nós nascimos, não existem uns capitalistas, mas realmente expliquem que não é importante de nenhuma forma. Isso é o sistema da propriedade capitalista coletiva no capitalismo gerencial. É uma família fechada. Não há concorrência de verdade. Existe uma concorrência, mas cada um controla o outro, cada um não. É realmente estão todos juntos. A grande família da exploração mundial no capitalismo gerencial. Por que gerencial? Vou explicar depois. assim, isso é o centro do sistema. E depois, na gravata, aqui, aqui, temos todas as grandes no out, temos todas as grandes corporações não financiadas. Também existem sociedades transnacionais, nas pequenas bolas aqui. Evidentemente, mas não representam muito em termos de lucros, porque todo o lucro se concentra aqui. Toda a economia realmente grande e poderosa e tudo isso se encontra aqui, na bola e na gravata aqui. Mas, o esquema anterior, o lado pequeno da gravata, ele não controla a bola que controla o out? espera, aqui, sim? Então, o WIM não controla a bola? Sim, sim, mas parece que o WIM é muito pequeno, muito pequeno e não concentra muitos lucros. O WIM é o que explica que o WIM é, talvez, temos capitalistas, mas não conseguem poucos lucros, poucos lucros, muito poucos, como mostrado anteriormente. E também são empresas financieras, ou as flechas indicam que o WIM tem ações que não controlam. Não, não controlam, porque estudam em particular, estudam a propriedade e o controle. Não tenho o tempo necessário para explicar tudo isso, mas estudam em particular o controle no sistema global. E realmente, é a bola central que controla tudo. E que se possuem muito a mente. E, bem, vou mostrar, antes de falar da gerencia, vou mostrar o sistema mundial. Aqui, é exatamente o mesmo tipo de gráfico, aqui, e podem ver aqui, a bola, do lado, aqui estamos estudando a nacionalidade das empresas, em particular, de todas as empresas. E podem ver que o centro do mundo é Estados Unidos. Mas também temos o Reino Unido. E, ao redor disso, mostram as flechas mais importantes, que são a relação com os países da Europa. Isso é realmente a geografia do imperialismo. depois, vem outros países, mas as relações com outros países são muito mais limitadas. Assim, não aparecem neste gráfico. E, bem, podem ver que não existem, quando as relações são limitadas, não mostram as flechas, só mostram as flechas mais importantes. Evidentemente, de fato, existem poucas relações entre países da Europa em comparação com o domínio central, que é dos Estados Unidos e do Reino Unido. Quero sublinhar que os dois países aqui são os dois países da desigualdade do capitalismo gerencial, do que mostram ontem como os dados, o que é mostrado ontem como os Estados só existe dentro do mundo de dois países. Quem? Quem? Estados Unidos ou Reino Unido. Não, senhor Raul, tinha certeza que a Alemanha era o país que estava no lugar do Reino Unido. Não imaginava que ele tinha esse poder todo. Não, não, de nenhuma forma. E podem ver também que tem dois Alemanhas, duas Alemanhas aqui. É um pouco surpreendente porque existe uma Alemanha industrial e uma Alemanha financeira. E a coisa surpreendente é que a Alemanha financeira não controla a Alemanha industrial. é a razão pela qual a Alemanha é tão forte. E isso, quero falar agora de como funciona esse sistema. Temos que ler o livro. E esse sistema, dentro desse sistema aqui, quem controla os mecanismos são a gerencia financeira. E a gerencia financeira controla esse sistema. Têm relações com a gerencia não financeira. Na corbata aqui. No centro no bolu temos a gerencia superior financeira. Na corbata temos a gerencia não financeira. são dentro dos conselhos de administração, dizem, mas de fato temos redes, temos sistemas aqui. E a grande gerencia no centro, no bolu, tem posições nos conselhos de administração das empresas não financeiras. E, bem, podem ler no livro, é fascinante. e agora, evidentemente, no capitalismo gerencia ou neoliberal, podem adivinar, não, essa aqui, isso. Isso. Não temos os salários da gerencia financeira em comparação com os salários da gerencia não financeira. Assim, temos essa estadística aqui, muito simples, que representa a transformação da, como podem ver, se não tem, que são o ratio entre os salários no sector financeiro e no sector não financeiro. Todos os salários, todos os salários, podem ver o neoliberalismo aqui. Antes do neoliberalismo, os salários no sector financeiro eram superiores aos salários do sector não financeiro. 1.5. Neoliberalismo imediatamente. Este novo tipo de aliança acima, o poder gerencial enorme da gerencia financeira e podem ver que chegamos até 3.5. Isso é realmente o coração do sistema capitalista gerencial. O que fazem? O que fazem? Significa que as empresas não financeiras devem ter uma taxa de lucro. Se não tiverem a taxa de lucro, vão vender as ações e isso significa que a cotização bursativa diminuirá e isso é malo. Isso é o instrumento que tem que permite evidentemente para pagar se mesmo se necessitam excedentes importantes dentro das empresas o que significa não é o lucro como expliquei ontem não é o lucro no sentido estrecho é o excedente e assim podem realmente pagarse salários muito elevados. Ficam com lucros. Nos Estados Unidos esses lucros cada ano diminuem, diminuem. E tem uma dúvida. Isso é baseado então nos salários das empresas financeiras que é considerado pelas estatísticas como uma empresa financeira. Existem estudos intraempresas, diferenças entre as gerências financeiras? Sim, existem muitos estudos no livro, podem ler este capítulo e vão ver que muitos economistas ou sociólogos estudaram este tipo de mecanismos de forma muito detalhada que explicamos no livro. Por exemplo, se preocupam da nacionalidade. Existe uma classe superior capitalista internacional ou existe uma classe gerencial superior. Que nacionalidade tem? São dos Estados Unidos, são da Inglaterra, são da China. Por exemplo, temos um estudo que mostra que a gerencia financeira superior, superior de superior, representa um grupo como de 200 pessoas no mundo que ganham sumas incríveis. Basicamente, vem dos Estados Unidos de Europa, mas, gradamente, podemos ver pessoas que vem de outros países e, bom, porque isso é um tipo de mundialização. Como é mostrado, é uma mundialização centrada nos Estados Unidos, centrada na Inglaterra. E todo este sistema permitiu o desenvolvimento da desigualdade que é mostrado ontem. Como dizia, não é uma coincidência que realmente em que país aumentou a desigualdade nos Estados Unidos e no Reino Unido. Por quê? Porque são o centro deste mundo capitalista gerenciado, onde estão as grandes agências superiores de superior, com salários enormes, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Tudo isso corresponde exatamente. Isso é um sistema de uma certa maneira de propriedade coletiva. Não é a União Soviética, porque na União Soviética a propriedade coletiva era da classe gerencial, era o Estado. Aqui, a instituição da propriedade coletiva, no capitalismo gerencial, é o coração financeiro. E, evidentemente, depois temos também a gerencia superior, não financiera. E uma pessoa pode passar de um grupo ao outro, a empresas financeiras e a empresas não financieras. Tudo isso é a gerencia superior de superior. Mas ontem, nos dados, vimos, estamos falando de um grupo de 5 ou 6 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Agora, estamos falando realmente da cima da cima, que é este grupo com salários muito elevados, como dizia. assim, o gerencialismo neoliberal como aliança entre, aqui podemos ver a hibridação. Lembrando da citação do Sobul, sobre a revolução francesa, sobre o feudalismo. Uma confusão total nas relações de produção que correspondia ao período de transição. Isso é exatamente a mesma história. De um lado, sim, evidentemente, sociedades financeiras. E, bem, é propriedade do capital. Estamos falando do capitalismo. Pero quem controla este sistema? É um sistema bastante fechado. Alguns capitalistas me explicam que não controlam o sistema. Realmente, que é a gerencia superior de superior financiera com a relação com a gerencia superior capitalista. de que estamos falando? Estamos falando da propriedade gerencial coletiva? Estamos falando do gerencialismo futuro? Ou estamos falando do capitalismo? É exatamente o mesmo tipo de confusão que mostrei com a citação do Sobul para a transição. Isso é toda a dificuldade de compreender isso. mas realmente não sei se tem comentário sobre isso, senão posso falar de outras coisas muito diferentes. Sim? A minha área é o direito. Então, o direito é uma área muito tradicional que ainda não está entendendo tudo o que está passando com essas novas interpretações acerca da mutação no sistema capitalista. Então, a minha pergunta para o senhor é, o modelo tradicional de propriedade coletiva rompeu, sofreu agora uma fissura. Então, ele mudou completamente e é preciso ser reinterpretado. O de propriedade privada ou coletiva? O modelo de propriedade coletiva tradicional ele rompeu. no socialismo? Nos países do socialismo? Sim. Sim? E o próprio conceito de propriedade no sistema capitalista agora são novas fases? Seria isso? Bem, evidentemente, Marx, como outros, pensava que vamos ter uma propriedade central. E essa propriedade, posso passar a este tema agora, o que aconteceu? O que aconteceu? pensavam num tipo de propriedade comunista, num tipo de propriedade socialista? Fracassou. Fracassou por causa... Porque era um tipo de transição imediata até o que pensavam que era uma sociedade sem classe, mas, de fato, foi uma transição até uma nova sociedade de classe. E isso foi e fracasso porque era uma sociedade burocrata. Não conseguiram passar realmente diretamente até formas gerenciais e menos formas comunistas como um salto único. Não conseguiram isso. E assim fracassaram. O Lewin pensava poderiam poder reformar, mas não conseguiram porque as fracassóis superiores podiam ver o capitalismo neoliberal como na União Soviética na Rússia e pensavam nos vamos apoderar de todos e assim chegamos até o sistema atual na União Soviética. Na China poderia poder ser exatamente a mesma coisa, mas pensavam os países vamos perder o Xinjiang vamos perder e tudo isso se vai desorganizar o país por razões nacionalistas que não queriam isso. Isso é realmente a interpretação completa do que aconteceu. Se elas quiserem posso falar um pouco do problema do socialismo. Já ontem falei um pouco de forma rápida e posso mostrar umas coisinhas aqui isso era sobre a hibridização das instituições do capital. Bem, isso também poderia falar das revoluções na França na Inglaterra, as revoluções burguesas. Depois veremos se tivermos o tempo necessário. O socialismo utópico é outra coisa, o socialismo autoproclamado. aqui vou usar umas citas só que vamos traduzir. Deben entender que Marx tinha essa ideia que temos que construir o socialismo depois do capitalismo e evidentemente aconteceu a luta de 48 e não posso falar de tudo, analisamos tudo isso no livro e depois a Comunidade de Paris. A Comunidade de Paris como sabem foi um desastre. Evidentemente Marx escreveu os textos para dizer fantástico que era um tipo de democracia direita e tudo isso é exatamente o que necesitamos e tudo isso. Mas também Marx pensava que a Comunidade de Paris não era realmente um movimento proletariado do proletariado e também pensava que não podiam construir realmente o socialismo. Mas evidentemente Marx falava democracia direta fantástica e tudo isso. Mas fracaso. E no ano 61 era o ano 61. No ano 62 Marx estava em Londres no seu pequeno apartamento e não podia ter uma nova reunião da primeira internacional. Era impossível por causa da situação do movimento mundial. Assim, Marx organizou uma pequena reunião que era como 12 pessoas no seu apartamento para discutir o que podiam fazer com isso. E assim, vou mostrar primeiro isso. Escribieron um tipo de declaração com vários pontos e vou mostrar o ponto 8. E o ponto 8 aqui significa que para combater contra o poder coletivo das classes capitalistas, o proletariado tem que organizarse. Tem que organizarse num partido, num partido forte, o que não existia na Comunidade de Paris, porque senão, como o exercício de outro lado capitalista que vai aplastar, não sei como dizer, o movimento de forma e tudo isso. Esta é mal decidiu com Engels, temos que necessitamos um partido forte, muito bem organizado. A Comunidade de Paris é excelente, mas era fraco por falta de organização e perderá dentro de condições horríveis. E aqui tenho a carta que Engels mandou a uma pessoa que se chamava Carlo Terza criticando o problema de organizar um partido, o problema de ter autoridade. E podem ler aqui, Engels está escrevendo não conheceu nada mais autoritário que uma revolução para imponer seus desejos, suas vontades como bombas, como dizem, armas e tudo isso. E a última frase diz é a falta de centralização e autoridade que custou a vida à Comuna de Paris. Este Riveu, porque mais anteriormente tinha explicado democracia, direita, fantástico, tudo isso, mas neste momento, depois do que aconteceu com a Comuna de Paris, com a repressão livre, Riveu e tudo isso, dizem temos que organizar, necessitamos um partido, a revolução, não pode ser uma revolução deste tipo, porque vão perder sempre, seria fantástico, mas parecer invosiveu, evidentemente porque a classe capitalista do outro lado que tem o exercito e tudo. Bem, e assim, isso é, falar depois. Bem, não, não. é o que aconteceu, que na Alemanha, que organizaram um novo partido político que se chamava de partido social-democrata, porque pensavam que era necessário organizar isto. Também, de outro lado, na Rússia, falei disso ontem, que realmente tínhamos um grupo de marxistas, mencioné Plikanov, mencioné Veraza Zulich, muito interessante, não sei se conhecem, muito interessante, não é? É interessante, se escreve assim, é interessante, e se escreve de Marias Maneiras, e Martov, e todo este grupo. Sim, 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 tornaram marxistas, estavam através de Plikanov, em particular, Plikanov, que passou 36 anos na Suíça, por causas políticas, teve que sair do país quando tinha 24 anos, e se quedou lá estudando marxismo. E, malgrado a Menchia, as ideias de Marx se propagaram na Rússia. E a Rússia pensavam, temos que organizar um partido como Marx pensava necessário, um partido social-democrata bem organizado. o problema como expliquei rapidamente ontem, o problema de organizar um partido é o problema da relação com a classe operária, evidentemente, porque um partido, o problema é que tem um apoio nas classes, na classe operária para construir um partido forte com ideias marxistas. E, gradivamente, através de seu trabalho, porque todas essas pessoas tiveram que fugir até a Suíça por causas políticas porque terminavam na prisão. E, depois, ou na Siberia e tudo isso, e muitos deles que foram para a Suíça e conheciam o que passava na Rússia em particular, que era uma luta mais bem econômica, no sentido que os trabalhadores, sim, luchavam porque o capitalismo começava a desenvolver-se, mas luchavam para comer, para uma vida melhor e tudo isso, e não se preocupavam muito de uma perspectiva socialista, realmente, no sentido de Marx. E, assim, tinham essa visão que, de fato, o que era, o que estavam as pessoas realmente e revolucionárias num tipo de inteligência, num tipo de inteligência, no sentido de aqueles mesmos, este grupo, que era um tipo de inteligência marxista e revolucionária. Têm também de uma história diferente no caso da Alemanha, e vamos encontrar, como menciona ontem, Rosa Luxembur e tudo isso, mas têm também este problema que a espontaneidade e revolucionária da classe, da classe. E, neste período, evidentemente, estavam muito preocupados com o tema, com o tema do elitismo. Elitismo significava a concentração do poder, da vontade e revolucionária numa fraction superior de todas essas pessoas que tinham numa perspectiva marxista. Estamos aqui na década de 90. Vamos chegar até 1903. E o tema central é que não se realizam realmente as profetias do Marx no manifesto, crises cada vez maiores, e esse problema que realmente a vontade e revolucionária existe num grupo superior, um tipo de elitismo. E este debate não era um debate novo, era, de fato, um debate antigo que começou como a primeira internacional, que se fundou em Londres no ano 1964, 1964. Oito, 8.864 em Londres. E assim, porque, evidentemente, como sabem, na primeira internacional, tinha um grupo que, grauamente, se vai organizar ao redor de Marx, mas também existe outro grupo que vai destruir a internacional, que é o grupo anarquista. E a primeira figura do grupo anarquista é, evidentemente, Bakunin. Conocê-la Bakunin? E Bakunin, bem, não vou falar da sua vida, podem ler o livro, e, bem, e Bakunin pensava os marxistas, o grupo de Marx, que isso representava o comunismo autoritario. e o comunismo autoritario não pode realizar outra coisa que um tipo de ditadura e não desaparecerá a ditadura. Aqui temos um texto do Bakunin, que é um pouco longo, mas vou explicar. É um texto de 72. Significa que estamos exatamente depois da Comunidade de Paris, de exatamente no período dessa reunião na qual expliquei que Marx decidiram de organizar um partido forte, bem organizado. E, aqui, Bakunin está criticando o Marx e o marxismo 72. que significa que o proletariado se vai a transformar, se vai a elevar numa nova classe dominante. É possível que o proletariado entero poderia estar no governo. A teoria marxista 72, a teoria marxista resolve este dilema de forma muito simples. o que chamam a lei do povo de fato será o despotismo de uma elite superior e continua assim de forma incrível que é seu poê que vai representar o poder do povo e transformar a sociedade a favor do povo. E os marxistas dizem que esta pequena minoridade será uma minoridade de trabalhadores. mas quando os trabalhadores chegam acima do poder se transformam e vão trabalhar para seu próprio interesse. Marx explica que pensava que sim necessitamos uma ditadura necessitamos uma ditadura durante um certo período mas Bakunin continua de fato quando terão o poder não vão abandonar o poder e tudo isso é terrível. Queria mostrar esta parte porque estamos em 72 quando Marx pensava organizar um partido e depois vamos chegar até a década de 90 e tudo isso. Esta discussão da concentração do poder nas mãos de um grupo superior de uma elite é uma discussão central porque todas estas pessoas como Verasalovich como Rosa Luxembro são verdadeiros marxistas são verdadeiros revolucionários e querem um partido com um tipo de poder das classes do proletariado e tudo isso sempre estão torturados com a ideia de que um proletariado de fato não é realmente de forma espontânea revolucionária necessitamos um tipo de elite e tudo isso assim estão sempre discutindo e vamos chegar até o Congresso no caso do Partido Sociodemocrata de Rússia no ano 1903 e aqui temos de um lado Lenin que pertencia a este grupo como o jornal Iskra conhecida Iskra no qual o Lenin trabalhava com Zazulich Complicanov e todos os outros durante anos era um jornal de propaganda excelente e bem chegamos aqui ao Congresso para decidir como se organizar e bem o Lenin que era uma personalidade muito forte como sabem o Lenin falou temos que aceitar o fato de que as classes o proletário não é de forma espontânea uma classe revolucionária no sentido de a construção do socialismo isso é o texto mas em frente de Lenin temos outro grupo que são Plekanov que são Zazulich e tudo isso e a relação também com a Alemanha Luzonbo e tudo isso explicamos isso um pouco no livro e bem é que ao começo da reunião em 1903 Lenin não tinha a majoridade mas era um conjunto de talvez 50 pessoas que estavam lá existia um grupo que se chamava de Bond Bond era um grupo marxista como diziam judeus judeus todos os trabalhadores e os representantes do Bond eram de fato do lado de Verraz a Luviz de Pekanov e não gostavam muito de Lenin a um certo momento decidiram sair e isso significa que a maioria mudou e mudou a favor do Lenin e Lenin tinha essa visão de um partido muito limitado revolucionário pequeno como uma elite que vem da inteligência que vai conseguir a revolução no nosso país e por exemplo Pekanov dizia é a favor de uma super inteligência vão romper todas as relações com a massa dos trabalhadores talvez vão conseguir a revolução mas não vão levantar construir o socialismo o verdadeiro socialismo senão um tipo de ditadura podemos pensar em Bakunin em Bakunin isso é terrible mas finalmente o grupo de Lenin trouvam a maioridade e por essa razão se chamaram de bolchevique bolchevique significa majoridade e outro grupo se chamou um grupo de de menchevique e assim Lenin conseguiu a revolução evidentemente mas o problema é que originalmente era todo o poder para o soviético mas em três meses mais ou menos todo o poder era no estado central era muito difícil era um período de guerra civil e de verdade sim que a grande massa da população na Rússia não era realmente revolucionária Lenin de certa maneira tinha razão neste sentido e assim conseguiria a revolução mas quando vou mostrar umas outras citas aqui a partir da da victoria falo muito rapidamente tivinam a tarefa de organizar a sociedade de organizar a economia como organizar a economia vou mostrar uma cidade aqui de Lenin que data de 1918 o socialismo não se pode imaginar o socialismo sem a organização, como dizem, a engenharia técnica do capitalismo. E todas as últimas descobertas da ciência moderna. E é impossível conceber o socialismo sem uma organização central e que nós, os marxistas, sempre falamos desta maneira e não vale a pena discutir com outros grupos que são idiotas. E o que queriam fazer era importar a organização da produção capitalista, o que significava a oficina capitalista, terrorista e fordista, que vinham depois. E aqui temos Trotsky também, 23, como organizar a economia, o modelo é Morgan nos Estados Unidos, como Morgan organiza a sua empresa, a sua banco e tudo isso, planificando, planejando tudo. É o que temos que fazer. E, evidentemente, o outro grupo aqui, os mancheviques, que diziam o que está aqui. A política do poder soviético não tem uma perspectiva proletariana, tem uma perspectiva capitalista. E o que vão fazer, vão construir um novo tipo de sociedade capitalista, mas não imaginavam uma sociedade gerencial. Pensavam que, de fato, a organização da produção, assim, o debate era muito claro nessa época. O debate era o debate mesmo, com toda essa clareza. E, gradualmente, a sociedade da União Soviética teve essa trajetória de evolução hacia o tipo de, o que chamamos de gerencialismo centralizado, burocrático. Mas não tinham a capacidade, não tinham a experiência dos países capitalistas. E, assim, no livro, falamos de um autor que explica o problema da classe gerencial na União Soviética no período de Stalin. É muito interessante. É um livro em inglês. Como Stalin queria controlar a gerencia das empresas, porque preparava a guerra, como sabem, e tudo isso. E foi, originalmente, Stalin dizia, Oh, a gerencia não sei o que eu quero. Bem, assim, vamos formar uma nova gerencia. E tomava jovens nas escolas, estudavam o marxismo e a tecnologia. E, depois, chegavam nas empresas. Mas, depois de um ano ou dois, os mesmos problemas apareciam. Porque Stalin não tinha a ideia da dificuldade de organizar as empresas. Que, quando uma empresa pira uma nova máquina, e que a máquina não correspondia às necessidades das empresas, não podia funcionar. E Stalin dizia, sim, funciona. Mas a gerencia das empresas dizia, não, é impossível por razões técnicas. Técnicas. Assim, este livro é muito interessante. E Stalin tinha um amigo que se chamava Orjoni Kize. Poderam encontrar um novo escrever, porque é difícil. Orjoni Kize. E ele encarregou a Orjoni Kize de fazer um tipo de estudo nas empresas para ver o que não dá, o que acontece. Orjoni Kize, estudou nas empresas, falando com a gerencia e tudo isso, entendendo os problemas que eram problemas reais. Assim, o que ele fez? Comitou suicídio. Porque não existia outra solução com o Stalin. Bem, assim, tudo, e podemos continuar. Existe um capítulo no livro que conta esta história, Oliveu. E assim, bem, sem falar de comunismo, só a perspectiva de criar um novo tipo de organização social, sem as classes capitalistas. Talvez como uma concentração de decisões, também uma concentração da renda, não sei, que teria sido um tipo de sociedade de gerencia avançada, talvez com um carácter social, bastante bom, não conseguiram fazer isso. E assim, isso explica o fracasso do socialismo que chamamos de autoprogramado. Durante este período, no período de esposguera, por causa da Segunda Guerra Mundial, por causa da Grande Depressão e tudo isso, temos todos esses regimes socialdemocratas, como o que descrevemos como um tipo de aliança de fato entre classes da gerencia do governo nas empresas e classes populares, que transformaram essas sociedades de forma progressista. Apesar do imperialismo, evidentemente, que continuava, apesar também de destruir o meio ambiente e tudo isso, mas foi um período de progresso dos poderes de compra, da educação e tudo isso. Mas por causa das contradições, por causa da perda de uma perspectiva política de progresso, por causa de uma luta de classe, como expliquei, por causa da crise da década de 70. O que aconteceu foi, Margaret Sácer, Ronald Reagan e tudo isso, e como Pinochet, como ditaturas na Argentina, neste país anteriormente, de fato. Bem, e chegamos ao período atual com o neoliberalismo. Isso é a história das sociedades, é uma história bastante triste. E o problema é, evidentemente, como cambiar. Isso é outro tema. Mas talvez querem dizer, fazer comentários, eu falar um pouco mais, porque estou contando histórias muito grandes, de forma muito rápida. Gerardo, qual é a consequência política dos trabalhadores dessa nova configuração do capitalismo, desse período de transição? Quer dizer, qual é a luta fundamental que os trabalhadores deveriam empreender ou para a superação dessa... Se é que a superação é possível, não é? Eu estou partindo para o que é, mas... Bem, posso, talvez, fazer uma comparação, porque é uma pergunta muito difícil. Nesse período que descrevia aqui, com esses grupos de Mankiewicz e de outros, tinha uma visão que vinha de Marx mesmo, que era... Um país como a Rússia tinha que passar através de uma fase capitalista e, depois, ter uma democracia capitalista, em vez do Tzá. E, depois, poderemos fazer a revolução proletariana. Isso foi um debate enorme entre Lenin e o Mankiewicz, evidentemente, porque Lenin dizia, vamos esperar... É difícil dizer quem tinha razão neste problema. É muito difícil. Tinha o partido operário, devia ter uma aliança com a burguesia para acabar com o domínio do Tzá e do sistema antigo. Ou tinham que fazer a revolução de forma imediata. É muito complicado. A situação, hoje, é um pouco o mesmo tipo de situação, no sentido de que não é agora o capitalismo, de fato, é o fato de que temos uma gerencia. E essa gerencia, no período da pós-guerra, tínhamos um tipo de aliança social-democrata, que não era o comunismo, mas um tipo de aliança social-democrata entre a gerencia. E, de fato, não se preocupavam das classes capitalistas, que eram das classes capitalistas. E que foi, por causa das luchas populares, foi um período de progresso. Assim, o problema é semelhante. A classe operária, ou as classes populares, têm que procurar um tipo de aliança como frações da nova classe gerencial. Ou devem pensar, não queremos o gerencialismo, têm que conseguir um tipo de socialismo, mas talvez que não seja um gerencialismo burocrático, e tudo isso. Assim, é muito difícil responder. Mas temos que falar de forma mais bem política, porque isso é o fim do livro, evidentemente. nós pensamos que agora, nos Estados Unidos, ainda não na França, está acontecendo algo muito importante, que é que uma fracção, porque temos, evidentemente, dentro da gerencia, que estou falando de estrada, e temos fracções, evidentemente. Falava da fracção superior, no coração financeiro e tudo isso, temos outras fracções. Todos beneficiaram, de certa maneira, da mudança neoliberal, mas também temos fracções menos elevadas, um tipo de classe média, e, em particular, como uma fracção intelectual, inteligência, de novo. E podemos ver nos Estados Unidos. Agora, o que acontece? é que esta fracção, como eu disse ontem, se está preocupando muito do que está passando agora. Crescimento louco da desigualdade, a destruição do meio ambiente, todas estas questões. Assim, talvez, nos Estados Unidos, podemos ver que novas formas políticas se estão organizando. nenhuma fracção de esquerda do Partido Social-Democrata, mais ou menos, ou novos partidos. O que significa? Significa que grupos mais marxistas ou grupos populares devem procurar um tipo de aliança com esses grupos, porque poderia significar progresso, poderia significar evitar o desastre, porque, agora, com o populismo, vamos na direção do desastre total. Neste país, também. O que fazer? Procurar um tipo de aliança com tudo isto. É muito difícil responder. Organizar um partido bem marxista, de um socialismo, de uma revolução proletária não tem sentido nas condições presentes, evidentemente. Assim, as luchas se devem organizar de forma prática e procurar um tipo de aliança, mas com a consciência, evidentemente, que esse tipo de aliança não, evidentemente, vai conservar as características de classe do outro grupo. significa que estão progressistas de uma certa forma, mas nunca vão superar a sua própria perspectiva de classe limitada, que significa meritocracia. Mas, uma meritocracia pode existir sem a loucura da desigualdade contemporânea, ou também uma meritocracia pode ajudar a difusão da educação dentro de classes mais amplias e tudo isso. Assim, não é um problema abstrato, é um problema concreto de procurar tipo de cooperação, tipo de alianças e organizar-se a cada nível, como nas escolas, como nas pequenas cidades, nas grandes cidades, para conseguir formas de cooperação com um aspecto mais bem popular para avançar como se é possível. Lamento, mas não temos recetas, não temos recetas, é um problema de organizar-se, de entrar no movimento como neste país, evidentemente, como o PT. Por que suportar, por que suportar o PT, o Lula, a prisão e tudo isso? Não significa que chegamos em uma sociedade sem clases, como sabem, e tudo isso, mas isso significa progresso. E, de outro lado, se não tivermos este tipo de progresso, significa que vamos chegar até o populismo, o fascismo, não sei o quê. Então, não há outras possibilidades dentro das condições presentes. O problema na França é que mesmo não temos um PT, não temos um partido socialista, não temos nada realmente. Assim, se devem organizar novas formas e tudo isso. Mas será, evidentemente, uma luta difícil e é importante não querer ter tudo de forma imediata e dependemos das condições concretas em cada país e, de fato, não há maneira de decidir fora das condições concretas. O lamento porque, numa perspectiva que quer ser marxista é um pouco decepcionante, é uma decepção, talvez, mas temos também que pensar no que expliquei no começo ontem, que é que é impossível pensar transformações sociais históricas sem o pensamento básico de Marx, que significa a teoria da história com as relações de poderes, mesmo para entender desigualdade. Mas temos que entrar neste marco de forma viva, que significa que não temos que repetir sempre as mesmas histórias, mas também temos que entender que Marx mesmo se equivocou, se equivocou porque ele pensava capitalismo, classe proletariado, ditadura do proletário, comunismo e tudo isso e de fato como Marx errou, errou como fato de ele que entendia o desenvolvimento de novos grupos que são grupos de gerencia no sentido amplio com sua ideologia o que significa inteligência, significa capacidades intelectuais e tudo isso. Marx entendiu, mas nunca, nunca decidiu entrar nesta perspectiva porque queria conservar sua perspectiva propria e o proletariado que vai ter a consciência que desea no fundo do seu coração que desea o comunismo. Mas, de fato, é a história do movimento obrero, é a história que contou das lutas aqui, não realmente, que evidentemente se preocupam mais bem de reivindicar a maneira de viver, da família e de tudo isso. E aqui nos encontramos. De um lado, não se deve abandonar a perspectiva marxista para entender o que aconteceu, de outro lado, não podemos pensar que Marx tinha tudo previsto e que entendia toda a dinâmica histórica, necessitamos um marxismo vivo. Pode ajudar, evidentemente, nunca o pensamento vai mudar o mundo, evidentemente, é um problema de luta, mas pode ajudar, pode ajudar porque repetir sempre as mesmas histórias que não correspondem à realidade, não ajuda. não sei se querem, podemos terminar ou se querem fazer comentários que... Lamento, me gustaría muito ter um optimismo enorme, bem, mas evidentemente não temos a receita, não temos... É isso. eu tenho uma pergunta um pouco de economia política, mas acho que rebate uma questão sociológica que vai um pouco aqui. Nessa sociedade gerencial, como ficaria a explicação da hierarquia salarial? O Marx explicita para o capitalismo que você paga a força de trabalho pelo seu custo e o excedente apropriado por direito pelo capitalismo... e a teoria de Marx. Como essas extremas diferenças de salário, porque, assim, eu vejo até empiricamente um pouco, né, até por questões, às vezes, de um degrau para outro, em níveis já de média para alta direita, existem diferenças enormes que são percebidas pelas pessoas já questionando um pouco essa meritocracia. Como se o chefe tem... Exatamente. Isso significa classes, isso significa estrutura de classes, como uma classe tem o poder de fazer todas as decisões importantes, evidentemente que concentram o poder mais, que concentram a renda mais, mas, evidentemente, também este sistema tem suas próprias contradições. Isso é um aspecto do livro também, e exatamente o que eu descrevia nos Estados Unidos. Na primeira fase do neoliberalismo, podíamos observar que todos os grupos, e mostrado o gráfico ontem, todos os grupos superiores que ganaram em termos de poder de compra. Inclusive, um grupo como, mais ou menos, no 10% superior, no limite, aqui. Mas, gradualmente, temos uma apertura mais forte, como essa loucura na cima. E, assim como eu dizia, que temos frações inferiores ou frações médias que começaram a pensar que, de fato, beneficiaram, mas não beneficiaram tanto e que os outros na cima, aqui, basta realmente e que, de qualquer forma, estão destruindo o meio ambiente e tudo isso. Assim, temos tantas suas políticas. Significa novos tipos de contradições dentro do grupo, estou falando do grupo amplio, incluindo, inclusive, as capas médias. É exatamente o que está passando agora mesmo. Assim, temos também políticas, contradições políticas e, bem, exatamente esse é o tema e as classes populares têm que entrar dentro dessas contradições para ajudar um pouco no fogo, como dizem, ajudar um pouco para alimentar este tipo de movimento. Assim, não quero... Também, não quero dizer que temos poder sem fissuras, sem contradições. Evidentemente que temos contradições, em particular, com econômicas e contradições políticas. O erro, frequentemente, é pensar, bem, vão ter uma nova crise estrutural. Talvez, talvez, vão ter uma nova crise, mas o problema é que temos as capacidades de corrigir, como vimos na última crise. Seria um problema, evidentemente. Mas também temos contradições políticas e nós pensamos que isso é realmente o aspecto central. Um tipo de cenário um pouco de optimismo é, primeiro, estamos entrando num período de movimento e com novos tipos de alianças. Não, a história não se vai terminar desta maneira. e os jovens talvez vão ver outro mundo, espero. Bom, pessoal, acho que a gente pode encerrar, não é? Agradeço enormemente ao Gerard, é discussão, não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas eu queria escravizar o economista físico, estatístico, e todas essas coisas. E são acesso a um tipo de informação que normalmente a gente não tem. e nós sendo, digamos, todos da área das ciências sociais, fundamentalmente, mesmo o colega do direito também está nesse mesmo bar. Então, em nome de todos, em nome da Universidade de São Paulo, eu agradeço ao Gerard e agradeço aos heróis da resistência que estão aqui.